Entendi. Ele é o bisotê, né, que faz? É o bisotê. O espelho é 4 milímetros de gostura e tem o bisotê. Ah, sim. Entendi. Tantinho! E que foi, né? Estava ansiosa, mãe? Estava ansiosa? Estava ansiosa? O que é que é mais? O que é que é mais? O que é? Nossa espirinha não sai mais Só acho que é melhor Essa cola só os dois pés na parede A gente tem que tirar Só se tirar os pedaços É Prontinho A limpeza dos pés só amanhã Tá bom? Essa cola demora até um dia para o outro para secar Hoje, precisa ficar um pouquinho pra ir Tadinha, né? Que rápido, né? É um procedimento mesmo Tem que demorar É Entendeu? A cola demora um dia para o outro para secar Não cai mais Já vai mudar Tá vendo? Certo Mas para limpar Aham Deixa até cá Que bom Finalmente Tá bonito, né? Tá bonito, né? Tá bonito, né? Isso, viu? Tá muito bonito Bacana A minha etapa A minha etapa concluiu É Ele é bisoteiro, né? É bonito, né? É bonito, né? Ui! Uh! Tá meio bonito Por quê? Bonito, né? Olha que grande Ai, que meio bonito Por quê? Tá muito feio a minha etapa Ai, nossa senhora É para ficar com sorrisão ainda Olha aqui, ó Que lindo Ficou, né? Nossa senhora Não, e esse bisotei aqui Olha Foi o charme O bisotei Não, mas ele Olha É um degrauzinho Que tem, né? Mas Quando ele quer muito E demora muito Você é muito bonito, né? Agora a ficha não caiu ainda Bonito, né? Que ó Que ó Esse relevo Que tem aqui, né? Nem dá para perceber no vídeo Ih, meu Deus Deu um Um realço assim Que você Ó Muito bonito Gostei Uhul Gostou, mãe? Mãe, gostou? Não, não gostou Não gostou? Não gostou? Não gostou? Oh, meu Deus Não gostou? Não, não gostou? Que pergunte Que caralho Que bonitinho Agora fala só a torneira ali, né? Nossa Só a torneira E aí? Pergunta se as meninas gostaram? Nem Falta por trás Eu gostei É meu mesmo É meu É meu É de cá É meu É de cá É de cá Semer É da É que éa ela temia Legenda Adriana Zanotto